Viva, amigas crocheteiras do Brasil, aqui está o meu primeiro travessão em crochê. Extraordinário. Digo extraordinário porque eu vivi toda a minha vida de artesão a fazer peças em macramé e em nós de marinheiro, precisamente, travessões para o cabelo. Uma das peças que mais bem se vendia era travessões para o cabelo. E finalmente consegui pensar e desenvolver uma peça em crochê. Parece magnífico, isto é forte, isto não corre, isto não corre nem para baixo nem para cima, isto segura mesmo bem o cabelo. Claro que depois aqui podem-se fazer modelos com esta argola maior ou com esta argola mais pequena, para ter tamanhos, porque há muitos cabelos, há cabelos finos, há cabelos grossos, há muita forma, muita variedade. Estou contente com o resultado, eu vou tirar para verem, isto tem um pauzinho, tira-se e já está. Portanto, vou mostrar a peça. A peça está toda feita em crochê, portanto, não tem aqui nem cola, nem pontos de costura, nada. Todas as ligações são feitas com os próprios pontos baixíssimos do próprio crochê. Como é que eu fiz isto? Na verdade, não é difícil este modelo. Comecei pelo vermelho, o vermelho fiz umas correntinhas, destas correntinhas, acho que foram 10 correntinhas, quando cheguei ao início, liguei a correntinha com um ponto baixíssimo e fiz outra correntinha para este lado. Portanto, continuei, segui para a frente, com outra correntinha e depois uni quando cheguei ao mesmo sítio. Terminei as, portanto, cortei as pontas do vermelho, passei por baixo destas partes e esta peça ficou feita. Depois vim fazer o círculo com outra cor, neste caso um azul, muito interessante, e rematei também o círculo. Portanto, esta é uma peça independente, esta é outra peça independente. Juntei depois aqui o roxo em pontos baixíssimos, comecei aqui, tudo em pontos baixíssimos, e acabei deste lado, passei para aqui, e é o roxo que vai fazer a união das duas peças, da azul e da vermelha. Com pontos baixíssimos, aqui assim, usei um truque, cortei o fio, passei por dentro aqui da argola e puxei-o para este lado. Portanto, tenho aqui quatro passagens muito interessantes. Isto está sólido. Isto está muito forte, como podem ver. Isto está forte, está bem posto e está bem agarrado. Portanto, a única coisa aqui que eu, esta é a minha primeira peça, como estão a imaginar, eu, por exemplo, quando foi em nós de marinheiro, eu tinha, para aí, uns 50 modelos diferentes. Não é cores, é modelos. Portanto, designs diferentes. E é o que interessa. Para ter uma banca cheia de travessões do cabelo, tem que-se ter um cabelo artificial, onde se põe uma série deles, todos em cima dos outros, um aqui, outro aqui, outro aqui, por aí em cima, e as pessoas vêm, vêm, tiram, experimentam, tem que-se ter os espelhos, dois espelhos para se ver atrás. Tem que-se montar um esquema. E isto é uma peça que se vendia muito bem. Eu, das melhores peças que vendi, foi travessões para o cabelo. Esta peça aqui, quando desenvolvi, foi, é a minha primeira, é o meu mais simples modelo, mas eu vou fazer modelos muito mais complexos. Muito mais. Eu quero muito mais destes modelos. As amigas, se gostarem, podem fazer. Isto é tudo para nós. Portanto, eu já não vendo. Aqui está. Isto é muito fácil de pôr. Muito fácil. Isto é a coisa mais simples de usar e eficaz. Estão a ver? Isto prende mesmo. Mas, como eu ia dizer, se as amigas gostarem deste modelo, podem usar à vontade, podem fazer, podem vender. Isto é para nós. Tudo o que eu faço aqui é para nós. Portanto, é domínio público. E aqui está uma peça muito, muito interessante. Eu fiquei muito contente por fazer esta peça. Espero que as amigas usem bastante. Que vendam. Peças pequeninas vendem-se muito bem. Isto nas praias. Estas peças nas praias, nas festas, nas romarias, nas feiras, em rodeios, em sítios onde haja muita gente. Estas pecinhas vendem-se muito bem. Pelo menos, eu, aqui, no meu país, é como digo, fiz uma vida inteira de 40 anos a vender peças destas. Vendia travessões para o cabelo e portas-chaves. Portanto, chaveirinho, como se diz aí no Brasil. Eu nem sei o nome disto no Brasil. Aqui é um travessão para o cabelo, mas eu nem sei como é que isto se chama no Brasil. Não faço a mínima ideia. E pronto, amigas. Espero que tenham gostado. É uma peça interessante. Uma peça bonita. Estou contente. Aqui este círculo. Aqui este círculo. Não ficou no meio. Portanto, está aqui mais para este lado. Eu quero fazer depois mais centrado, com a mesma distância daqui para este lado. Mas, de qualquer das maneiras, esta para a primeira peça, mesmo assim para cima, também é bonito. Até posso fazer depois um ainda mais para cima. Claro que estão a ver, não é? Se eu fizer isto tipo flor, uma pequenina flor aqui com gomos das flores, isto fica uma verdadeira delícia. Isto é uma maravilha. Usando a expressão que eu já aprendi com as amigas do Brasil, isto é uma lindeza. Uma verdadeira lindeza. E pronto. Espero que estejam contentes, que fiquem satisfeitas. Eu fiquei muito satisfeito de conceber esta peça da minha cabeça. Usando toda a experiência que eu tive de muitos anos a vender peças destas. E, aqui está, para todos nós, uma peça fascinante. Vamos ver se fica assim mais, para se ver melhor. Ahá, ok. Estorci muito aqui o cabelo. Tem que tudo estorcer um bocadinho, para ver se ele fica mais direitinho. E agora vou falar um bocadinho em inglês. Muito agradecido por terem visto. E até uma próxima oportunidade. Saudações fraternas e até uma próxima oportunidade. Um próximo vídeo. Oi, amigos. Aqui está um bocadinho de cabelo. Estes cabelos são muito interessantes. Estes cabelos estão vendidos por muitos anos em macrame e em sailor's rope knotting. Então, agora, esta é a primeira vez que eu faço um cabelo em crochê. E é realmente interessante. Você pode usar isto. Isto é de minha cabeça. Eu desenvolvi isto de minha cabeça. Mas você pode usar isto. Isto é public domain. Ok, eu não vendi mais. Eu tenho um problema na minha mão. Então, eu posso trabalhar intensamente. Mas eu posso fazer os designs. Eu posso ainda fazer pequenos trabalhos. Então, isto é para nós. Por favor, usá-lo. Seja-lo. Seja-lo. Seja-lo melhor. Faça o que você quiser. Eu estou muito feliz de desenvolver este trabalho. Este trabalho é muito simples. Um, vamos trabalhar aqui com uma chain de 10 pontos. Um, então, um, conecta-lo com uma pequena chain. E então, um, outro 10 pontos aqui. Quando nós chegarmos aqui, ele vai cortar. Então, os endos são embaixo. E aí, esses pontos. E aí, esses pontos. E aí, eles estão independent. Então, este ponto. O round 1. É com um double crochet. Muito fácil. Muito normal. E aí, o que faz a conexão do o o ombro com o ombro com o ombro com o ombro? É essa parte, esse papel. O ombro com a linha. Então, esse papel é o ombro com os usuales. E aí, o outro lado. 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 Com um pequeno. E aí, o outro lado. E aí, o outro lado. Com quatro conexões. com os pontos de crochê e os endos também estão sob esses pontos e sob esses pontos então isso é tudo de crochê não há clube, não há níblas não há níblas além do crochê de crochê níblas é isso é muito fácil, muito bem e isso é maravilhoso para o hair você pode usar ela para cima mas também pode usar ela para baixo é muito bonito então como isso funciona é só um pequeno aqui e aí é isso e isso é bonito e forte você pode ver isso não move isso realmente mantém o hair ok e é isso obrigado muito por assistir e nos vemos no próximo vídeo obrigado a todos